AAAAAAAAAAAA WHAT THE FUCK?! WTF was that?! WHAT THE FUCK?! Que pena, você errou. O que é TERFIC? MEIO A MEIO A DEHHHHHH HAHAHAHAHAHAHA Música 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 Grappau Percs give you deals on the food you love Música 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 haha HA 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 WTF WTF was a Acaaaaaaa M²M O O O O O T O O O O O T NÃO VAILE DA BASE NÃO SE FUDE EU HA 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 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Ommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmh O? PUM! UUUAAH! Eu tô cagando! Moleque!